Porsche 911 GT3, Touring, geração 992, primeira coisa que você vai fazer, vai aparecer um card aqui em cima à direita que vai ter eu falando do GT3, da versão normal, que é basicamente esse carro com asa, né? Depois que você ver aquele briefing, você vai na descrição, que vai ter um NB Cast 152, eu, Matheus Henrique, falando sobre o GT3, a versão desse carro com aerofólio. A gente comenta sobre vários vídeos, vários testes que tiveram, a gente dá um preview do que o carro representa, né? Bom, a gente pode falar que talvez seja a terceira parte desse tipo de versão do carro, porque a primeira começa no golpe do 991 Mark 111 R, né? Com uma edição limitada, depois vem, lógico, eu tenho que fazer essa citação, né? Depois, no Mark 2 991.2, a gente tem algumas unidades aqui, tanto no R quanto no Mark 2, né? Sem o GT3 Touring também. E, por fim, seria esse o 992, né? Não dá pra ficar repetindo tudo, porque esse carro é um GT3 sem aerofólio de maneira geral, né? Mas, aproveitar já o momento, então, usa aquele motor que vem baseado lá do 911 RSR, o carro de Endurance lá da Porsche, né? Então, esses seis cilindros, 4.0, aqui eles declaram 510 cavalos. Lembra que é aspirado, a Porsche até fala que é a sétima geração desse motor. Ele é um GT3, tem parte do chassi dos carros de corrida, mas sim as parafenárias extremas aerodinâmicas, né? Câmbio manual de seis marchas de série, opcional do câmbio PDK. No câmbio manual, o carro pesa 1.418 quilos. No câmbio PDK, o carro pesa 1.435 quilos. Difusor do carro mesmo, é do RSR. O spoiler traseiro lá, cinza, né? Como um aerofólio mesmo, é mais esticado, é um pouco diferente do GT3. O GT3, ele tem duas asas, né? De cima e uma sub-asa tipo DuckTale, né? Capão em fibra de carbono com reforço plástico, assim como o GT3, janelação mais leves, assim como os capos esportivos, suspensão Double Wishbone. E coisa interessante também, por curiosidade, até o Matheus tinha mandado mensagem, mas eu já tinha lido sobre, né? Porque o câmbio manual no GT3 não conseguiu ser homologado lá nos Estados Unidos por conta daquelas leis mais extremas da Califórnia. Cara, não é o primeiro carro que acontece isso. Eu até estava falando com o Matheus, eu não lembro que carro que era, que conseguiram homologar num câmbio, mas não conseguiram num outro. E não era Porsche, não era Ferrari também, eu não lembro que carro que era, se era BMW. O GT3 manual não é homologado e esse aqui também não vai ser, pelo menos 2021, que falam que o manual faz mais barulho. E eu faço ideia que deve ter algumas coisas de isolamento e que não passa no nível de emissões e ruídos na Califórnia. É muito estranho, né? Mas eu estava lendo já uma outra notícia, que em 2022 a Porsche vai tentar re-homologar o GT3 e o Touring para tentar aceitar o câmbio manual. Porque o câmbio manual é muito aceitado nos Estados Unidos, né? Você tem aquela história, lembra da BMW? BMW, na verdade, os fanboys americanos lá, os entusiastas, os proprietários de BMW lá nos Estados Unidos, têm essa fama ainda, gostam de carros manuais de maneira geral americano. E até o clube lá da BMW exige que a marca, não, traz versão com câmbio manual. Então você tem as M5 até hoje, né? Você tem, tipo, a E60 que é raríssima, tem lá, depende da F10, tem nessa, na F90. Cara, e assim até hoje o pessoal quer, então a Porsche pode... Ela vai fazer de tudo para não perder esse mercado, né? Mas é engraçado você ver em alguns outros países assim. Eu vi que teve uma pequena restrição na Austrália também, mas já conseguiram, parece que tiveram que re-homologar. É alguma coisa do câmbio que faz o carro fazer mais barulho, ou seja, mais solto, emite mais gás, não sei, que não passa, né? Mas a Porsche vai tentar aí, né? Bom, aproveitar esse momento aqui, porque é isso do carro, né? Se é uma GT3 sem aerofone, é uma questão mais para uso urbano. Eu acho que assim, o GT3, você tem que ter com o câmbio PDK. Até eu falei isso lá no NB Cast, eu acho que o GT3 é aquele carro desse nível agora, 9.2, que eu teria obrigatoriamente câmbio PDK. Você quer o manual? Beleza, mas eu acho que o manual cabe mais nesse carro, né? Aproveitar, óbvio, que eu estou aqui e vou configurar um. Porque eu já vi que já está disponível no Porsche Internacional, no Brasil não está, não sei se é algum site lá de fora, mas no Porsche International não está, tá? Então vamos configurar um GT3 Touring aqui. Ó, então vamos lá configurar um GT3 Touring. Entrei no Porsche International, que já tem, que eu já vi. 911 GT3 Models, vamos ver. Ó ele aqui do lado, GT3. Como é que eles falam? 1510 os dois, né? Deve ser a mesma potência os dois, 510. 510, é o 0 a 100 é um pouco diferente, né? No GT3 6.4. Do Touring máxima é a mesma, não é a máxima do Touring, deve ser maior, né? Só 2 km por hora, pouca diferença, né? Então vamos lá. Build your own. Ok. Nossa, é muito feio esse carro, né? O que vocês acham do visual, hein? Eu estava falando para os meninos, falaram, cara, eu tenho um problema sério com a frente do 9.2, é tudo muito feio, o turbo é menos pior, o turbo S, mas... Nossa, e por conta disso a cor tem que ser escura, né? Eu acho que no GT3 Touring eu pediria uma cor mais extravagante ou paint to sample, tá? Acho que paint to sample eu pediria. No GT3 normal, cara, para mim não tem que inventar moda, né? Carro de circuito, você vai ter que envelopar ou passar o PPF, cara, preto, prato, branco, cinza. Acho que é clássico, sem nada de frufru, sabe? Mas no Touring, acho que pode. Deixa eu ver, o Gentian, puta, gente... Puta, se a gente ter três Touring com cor Gentian, você vai pagar por um carreira, né? Vai pagar de carreira. E fica... Ah, o cinza, o cinza é o menos... Daqui eu acho que eu iria no HT Grey, deixa eu ver o Crayon. Não, Crayon não. Preto. É que prende esconde bastante, se não é que ele, por ser esconder bastante, ele fica até melhor, né? Eu vou no HT Grey mesmo, né? Uma opção de roda 2021, GT3 Wheels mesmo. Tem duas coisas legais. A Porsche tem bastante opcional. Isso é bom. O problema é que você se perde. Você vai gastar uma grande, você vai ficar esperto, né? Rodas pintadas em preto satin... É satinado, né? Seria preto satinado, né? Assim fica melhor. Wheels painted set in black. Isso eu acho horrível. Com borda. Pintura com borda, ó. Esse aqui, no caso, é... Nossa Senhora. Eu acho que, além de... Bom, esse aqui fica brega, né? Mas o problema é quando a pessoa coloca a borda cromada. Eu acho que fica... Envelhece demais o carro. Esse aqui... Neodyne. Vamos ver o que que é isso aqui. Tá. Ok, vai. A gente vai satinado em dark silver. É, esse aqui eu acho que eu ficaria melhor. Wheels painted in black. Nossa, esse aqui eu já vi já. Tem um carro, tem um GT2, tem um GT... Nossa, horrível. Vai, esse aqui. Wheels painted in... Tá, é cinza. Cinza, pinça vermelha. Animal. Não tem muito segredo, não. Beleza. Então, o legal é que você tem muitas opções, né? Na Porsche. Só que assim... Eu já configurei um Porsche. Já fui algumas vezes no configurador, em dealer, em concessionária aqui em São Paulo. E no interior, configura carro de amigos, né? Cara, infinitas possibilidades. O que assusta é que você vai ticando as coisas, tipo... 3 mil reais, 4 mil reais. Esse vai tomando um susto, sabe? Aqui eu vi que não tem muita cor de interior, ó. Standard de couro, né? Banco standard. Espera, deixa eu colocar aqui um... Aqui... Leather interior fabric, né? Que eles falam que seria tecido, né? Ou couro. Seria legal o fabric mesmo. É bicolor, né? Tá preto e cinza. Ficaria melhor esse. De couro, não é possível o manufacturer, não. Moça. Banco esporte de 4 vias. Putz, meu. Como é um carro que você vai usar? Eu vou colocar ele de 18 vias. Full bucket, se sente esportivo. Nem fodendo. Num Touring, não. Você pode pôr num GT3. Num Touring, não. Cagada. Você vai usar na rua. Dream package, decorative, contrasting colors. Ah, é contrastante, né? Não, esse aqui é duplo tom, manufacto. Não, não precisa, não. Tudo isso aqui custa dinheiro, velho. É que aqui não tem preço, né? Mas se você olha no dealer mesmo, tá ferrado. Interior X-Manufactor, não. Touring package, exterior black. O que que tem aqui? Tem o pastor das pontas do escape em preto. A grade frente. A frente. As escritas Porsche. É, isso aqui talvez, viu? Talvez dê um Touring package. Deixa eu ver o que que vai vir aqui. Ah, aqui dá pra aumentar o boa. Talvez alguma escrita Porsche atrás aqui, né? Alguma coisa. Acho que é o GT3 Touring que vai vir cinzinha, né? Atrás. É, esse aqui é o problema. Você vai fazer essas coisas, fica bonitinho. Mas é cada facada, sabe? Que você vai. Esse é o problema, né? Moleque exterior. Teto em carbono. Não sei, vai, meu. Eu não colocaria. Se eu fosse no GT3, eu fosse um carro de pista, beleza. Mas de maneira geral, não. O que que é protective foil front? Ah, é PPF. Uma película lá, transparente. Retrovisores externos pintado na cor do carro. É, como é que fica assim? Ah, a borda deles, né? Na verdade. É que foda, porque assim, a gente não tem o preço. Mas como eu falei, qualquer coisa desse, sem brincadeira. Tipo, cem euros. Ai, caga, né? Luz de cortesia. Dada, é aquela luz no chão, né? Não é luz no chão? Deixa eu ver. Exit cortes in light. Eu acho que não é a soleira. Eu acho que é escrita Porsche no chão. Eu sou brega. Não gosto. Spoke sticker set. Alguma coisa de adesivo. Ah, adesivo com o número. Será que dá pra ver aqui? Vamos ver. Cadê sticker? Eu coloquei, mas não dá pra ver. Nossa, a tampa do... Em alumínio, da tampa de combustível. Onde fica a tampa de combustível? É do outro lado, né? Nesse carro. Fica aqui, né? Aqui. Deixa eu ver se dá pra... Acho que não vai nem pintar. É que isso aqui, então. Quando você vê Porsche Exclusive Manufacture, é o programa de personalização, né? Porsche Exclusive. Geralmente, tudo do Exclusive Factor é cagado, tá? Que tipo isso? Porque são detalhezinhos assim, ó. Aqui, ó. Exterior mirror. Ó, isso é de carbono. Retrovisor em carbono. Aqui de cima dá pra ver. Dá pra ver aqui de cima, tá vendo? Quer ver? Deixa eu... Não tá no 100%, tá? Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Ó, o retrovisor em carbono. Tá vendo essa parte aqui? Não fica feio, mas é o tipo de coisa que se você tá com dinheiro sobrando, beleza. Mas se tiver, não é que não faz sentido. É besteira, né? Ou aqui, ó. É de série, né? O manual de seis e o PDK. Cara, então, de novo, né? Minha opinião, GT3, corrida, carro de pista, GT3 normal, com aerofólio e o PDK. O Touring pode ser mecânico. Acho que deve ser manual, né? Acho que é pela primeira vez, né? Manual. Porque antigamente você pediu o GT3 Touring e era obrigatoriamente manual. Cara, tem que ser, tem que ser. Ah, Sport Crono Package tem que ter. Óbvio, né? Puta, não sabia que o Crono Package era opcional no GT3 ainda, o reloginho aqui, né? Tá vendo? Pelo amor de Deus, velho. Isso aqui tinha que ser de série no GT3. Tanque de 90 litros, provavelmente. Freio de carbono de cerâmica, não. Pinça em... Preto gloss. Eu tenho que sair. Não, não, não. Essa pinça tá bem legal, vermelha, com... Não, fica da hora. Combina com os detalhes vermelhos aqui do carro e tal, né? Freio de carbono de cerâmica com pinça. Preto não, também não. Lifting front... Ah, é o lifting system, sim. Teria aqui no Brasil, com certeza. Light Vision. Ah, aqui tinha que ser o PDLSC Plus, né? Que é o Matrix LED e tudo. Ah, você não gosta direito, né? Iluminação de LED, Matrix, orientação. Tem que ser esse aqui. Tem que ser o picão. Ih, é exclusivo de manufáculo. Ixi. Tudo que tá entre parênteses aqui, você prepara que é facada. É milhares de euros. Exclusivo Tail Light. Puta, deve ser a branquinha, não é? Vamos ver. Ah, é, ó. A parte branquinha. Cara, é assim. Eu acho que não fica feio. Quer ver? Eu vou tirar. O problema é que essa parte vermelha aqui é legislação, que é o defletor, né? De luz aqui. Isso aqui você não pode pedir. Tem gente que eu já vi que envelopa. Isso aqui não pode, né? É que aqui no Brasil é zona, né? Mas lá fora dá problema aqui e desse lado. Por conta do negócio vermelho ser vermelho aqui, esse aqui tem que ser vermelho, aliás, esse aqui eu deixaria vermelho assim como a pinça também. Então, com pinharia, né? Se eu colocar... Cadê... Cadê que tem o light aqui, ó? Não fica feio. Fica legal, mas eu acho que ficou vermelho perdido. Então, eu colocaria... Deixaria vermelho mesmo. Ah, luz do interior, de... Sensor de chuva também. Isso aí não. Privacy glass deve ser... Como é que se fala? É... Felícula, né? É... Isso o filme. Parking... Ah, sim. Sensor de estacionamento com câmera traseira. Com certeza. Reconhecedor de sinal de tráfego. Eu nem sabia que a Porsche tinha isso. Eu imaginava que isso era na Cayenne, não? No 1111. Besteira. Nossa, isso é coisa de... Putz. Home link. Aquelas coisas que já tinha, tem na classe S, né? Ah, não. É programa de controle remoto da... Tá. Ah, esse é bacana. Eu já vi já. Já me mostraram isso aqui. Isso aqui é legal, mas não sei se o interior... Tem um controle remoto que você faz dentro do carro, né? O que que é... Light design. Additional light around the compartment compartment. É luz adicional, né? Na parte do console e tal. Isso à noite faz diferença, mas... Footage lightning. Ah, não. Isso aqui não. Vamos no pé lá. É... Se bem que tem umas coisas que são legais, cara. Tá, vai. Light design package. Vai, Dança. Agora o aquecedor de banco. Não. Storage package. O que que é esse storage package? Ah, é mala. Não. Eu vi com a chave do veículo pintado. Pintado, acredito, na cor do carro e em couro. Isso é... Lógico que é exclusivo manufacto, né? Enfia faca. É... Como que fala? É... Carbistritor de incêndio. Opa. Que legal que são os cintos. Aqui combinaria também o vermelho, hein? Quer ver? Deixa eu colocar o lizard green só pra ver a diferença. Os cintos, né? Aqui, ó. Então é aqui. E aqui não. Tem que ser vermelho. O que que você tem? Silver. Nossa, verde é esquisito, hein? Prata. Prata. Ok. É que é exclusivo manufactor, né? Você não vai pôr cinza, né? Shark blue, que é a cor do lançamento. Lançamento do GT3. Não. Tem que ser mesmo... Precisa colocar até amarelo. Racing ela. Caramba, não. Da cor do carro. Não. Se eu coloquei vermelho os negócios, então vai ser vermelho. Aí, beleza. Sport Chrono Package. Ah, é o stopwatch. É o cronômetro. Vai tá na... Ai, o problema é que ele... O programa... O deck que eles fizeram aqui não é muito boa, né? O configurador não é feito melhor. Aqui, né? Então, Chrono Package. Vai estar em Instrument Dial. Ah, é o... Ah, ele mudou agora. Ué, eu coloquei... Ah, em white. Tá, beleza. Em branco. Fundo branco. Tá vendo aqui, ó? Vou mudar pra vermelho. Vou aceitar. É que eu acho que demora um pouco. Aí, ó. Vermelho. Fica brega. Não, porque combina com acento. Não, isso aqui tudo bem. Eu acho que dá pra mudar aqui também, né? Sport Chrono Racing Yellow. Stopwatching. Lizard Green. Nossa. Isso eu nunca tinha visto. Será que tinha nos anteriores? Verde? Vamos ver. Eca. Mas se o carro for verde, beleza, vai. Mas eu vou colocar em Guards Red mesmo. Tacômetro. Ah, então é exatamente o que eu queria. Guards Red. Vamos ver. Ah, porque ele tá branco? Tacômetro. Peraí, qual que é a descrição dele? Por que que eu coloquei vermelho e apareceu branco ali? Deixa eu colocar outra coisa. Lizard Green. Accept. Ué, não entendi. Ih, configurador tá com pau. Ah, essa parte do configurador não tá fumando. Mas seria vermelho. Tá como? Então, a parte branca eu acho que seria vermelho, né? Seria isso aí. Isofix. É um negócio de prender a cadeirinha. Nossa, smoke package pra fumante. Interior package painted em exterior. Color. Cor do interior. Pacote do interior pintado na cor exterior do carro. O que faz diferença aqui, já que eu pedi cinza? Ah, tá. Com ou sem, hein? Ih, é exclusivo de manufactor. Não, vai sem. Cor no interior. Sender package leather. Vamos com o manufactor. Crest. Acho que é o compartimento aqui da mão aqui, né? Do encosto de mão. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver. É isso aqui, ó. Deve ser isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Vamos ver. Ah, eu já vi. É bonito. Mas se os caras metem a faca nisso aqui. Ah, a coluna em couro. Nossa, não. Spoke, bolsa, incêndio, consola, comparta. Estão em couro ali no compartimento. Personais flumas. A soleira ser em couro. A saída do ar-condicionado. Já comentou algumas vezes. Saída do ar-condicionado ser em couro também. A slack, que era slats mesmo. Ah, a saída do ar. Nossa, não. O... Como é que chama? É... Parasol. Em couro. Eu falando, meu. Você tem dinheiro, beleza. Mete tudo. Aí não é problema. O MyFox vai perder muito no usado. Mas é outra besteira, velho. Você gasta muito dinheiro. Sport seats plus backrest leather. Encosto, não. Backrest leather decorativo. Nossa senhora. Os caras vendem isso, não. Vehicle leather with key pot leather. É um negócio do achar do veículo lá em couro. Board briefcase. Ah, mala. Não. Trim package, não. Door. Cara, é tudo. Tudo. Tipo, abertura de poros. Você colocar tudo couro. Qualquer detalhe que você tem, os caras vendem à parte, velho. Interior racetex. Racetex, aliás. Sun visor racetex. Deixa eu mostrar alguma coisa. É um acabamento diferente, né? Hum, que veículo. É, você pedindo a cor do veículo. Coisa do interior carbono. Ixi, Maria. E aquilo era só a parte de couro. Aqui é carbono. É a mesma coisa, só que com carbono. Eita, agora que eu vi aqui, ele ficou meio cinzinha, né? Aqui em cima, foi impressão agora. Deixa eu tirar esse crash compartment. Ou pode ser só o reflexo, só. É pra ser tudo dessa cor. Deve ser dessa cor aqui, só que é reflexo, né? Que foi, não. Então, briefcase, mal em carbono, carbono fosso. Você tá louco. Não. Interior, detalhezinha de alumínio. Alumínio escovado. Anthracite. Os pedaizinhos em alumínio. Nossa senhora. Pedais de alumínio pra ficar bonito. Os pedaizinhos em alumínio. Acho que não vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Puta, essas combinações, essas fotinhos que eles colocam, legal, mas... Tirei. Pedal and foot rest alumínio. Vamos ver. Aí, ó. Um alumínio. Fica bonitinho. Putz. Nossa, olha isso, ó. É, door seal guards. É, alumínio... É... Caramba, acabei de falar um negócio. Como é que chama? Não é polido, é... Ah, esqueci o terminho preto e iluminado ainda. Tudo exclusivo de manufactura. Legal. Audio communication. Boa sistema de som. Ah, é opcional isso aqui? Não, deve vir já, né? Mas põe Bose. Óbvio. Vehicle tracking system. É negócio de segurança, né? Não. Segurança, não. É coisa que talvez, provavelmente, vai funcionar bem lá fora. Aqui vai ser caca. Pera aí. Aí. Factor Coins, Reservation Factory. Ah, é pra ser entregue lá em Leipzig, no ímpio, pra você andar no Porsche, né? Você dá uma volta nos seus carros lá na Europa mesmo, né? Pra você dar uma volta no circuito e tal. Não, não. Color Selection and Stitch. Ah, selecionar a costura do banco. Nossa, não, não. Vamos ver rodas. Ah, isso aqui é período de inverno. Luvas. Luvas, luvas. Isso aqui é de interior. O que que tem? All Leather Floor Mats, não. Transporte, mala. Nossa, os caras vendem tudo, velho. Ah, capa de carro. Vamos lá, vamos começar a palhaçada. Quanto custa? Não, não é teu valor, né? Capa de carro. Ah, não vai mostrar? Capa do GT3. Ah, que pena que não vai mostrar. Ah, daí dá pra ver aqui. Ah, não faria, não. Deve ser caro também. Deixa eu ver o indoor normal do carro. Ah, esse aqui é o quê? Se fosse tudo preto, legal. Ah, que mentira. Do Pink Pig, do carro de corrida lá. Nossa, deve ser muito brega. Isso é tudo rosinha, quer ver? Nossa, horrível. Horrível. Eu preciso parar na garagem do teu prédio e você falar que tem um cara que é muito brega. Ele pediu uma capinha rosa com nome de nome alemão ali, que os caras não vão entender. Ele é nossa. Grello design. Acho que é de um carro de corrida, né? Da Porsche. Vamos ver. É isso aí mesmo. Olha que legal. Esse depois tá na moda, né? Fazer o desenho do carro por coisa. Também não faria, não. É bom saber. Tipo as capas da Aston Martin infinitas lá também, né? Centro de criança. Porsche Baby. O que é isso aqui? Pra você... Olha isso, meu. Porsche Baby, seats, iFlex, basement. Imagina. Os caras viajam, né? O suporte pra centro de banco de criança. Deve ser de carbono, no mínimo, né? Verbal Inclination Angle. Nossa, que loucura. Baby seats, Baby Junior seats, iFlex. Tem vários tamanhos, cara. Olha isso. Deixa eu ver isso. Olha lá, ó. Cara, isso deve ser uma bica. Vou ver quando abrir as lojas de novo. Deve configurar. Eu tô vontade de perguntar só pra ver o preço disso. Deve ser tipo uns 3, 4 mil. Não, deve ser mais. Uns 10 mil reais um banquinho desse. Nossa, it's a child, Matt. É só o... O coisinho, né? Do assento. Porsche Baby seats, conforto. Olha lá. Bebe conforto, né? E aí, olha aqui o que diz, ó. Ah, não. Desculpa. Eu ia falar que é 80% de carbono. Eu falei, nossa, até que os caras... É algodão e poliéster. Acessórios, carros. Charging on, Matt, Pro. O que é isso aqui? É pra carregar o carro? É. Tá. Jaqueta. High visibility jacket. Meus, alguém que clica tudo. É o período de inverno. Cuidado do carro, tal. Não sei o que. Highlights. É isso aí. É isso aí, gente. Então. Seria isso o meu GT3 Tour. Eu ia pedir, provavelmente, Penteu Sample, tá? Mas eu não ia inventar muita moda, cor diferente. Eu gosto muito daquele Night Blue, né? Que a gente pegou lá no Amigos por causa do 4S. Aliás, cara, o 992 foi o que eu mais andei. De todas as versões. Carreira, Carreira S, Carreira S Cabrio, 4S, 4S Cabrio, Estágio 1, Estágio 2. Eu não andei no Turbo, nem no Turbo S. Tem um GT3 ainda, né? Espera andar. É, mas essa frente do... Vocês gostam, cara? Essa frente aqui do 992, para mim, sem chance. Eu gostei muito da traseira. Acostumei. Eu gostei logo disso. Achei, filha, puta, um pouco diferente, né? Dos 900, mas adorei assim. É isso aí, beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Inscreva-se no canal. Dá a sugestão de configurar carros aí, de alguns que eu não vi. O que não passou ainda. Change background. Dá para você mudar o fundo lá, deixar... Ah, deixar ele branco só. Olha que legal. E o que é isso aqui? View interior. Ah, tá. Oh, agora apareceu o negócio vermelho. Ih, mas esses detalhes amarelos aqui em cima é o breguinho, hein? Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso aí. E aí, como é que você configuraria o seu? Comenta aí. Uns comentários aí que... Eu dou uma olhada depois, beleza? Obrigado a você por ter acompanhado. Um abraço a todos. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.